Não estamos a falar de um agente, de dois agentes, estamos a falar de toda uma esquadra que participou num ato bárbaro, seja por omissão, seja por ação. E participou nisto por causa da cor da pele, não participou nisto por causa de outra coisa. Existiam protocolos com a PSP, com a esquadra, a 64ª esquadra. Para aproximar a polícia do bairro, em festas de Natal das Crianças, jogos de futebol, etc. Esse protocolo a polícia deixou de aparecer e as pessoas quando a polícia entra barricam-se, têm medo. Eu ouvo uma coisa que desde o início deste processo me marcou muito, que foi quando um deles me disse Eu gostava que naquele dia estivesses lá porque tu és branca e és advogada. E se mostrasse a tua cédula, se calhar não nos tinham batido tanto. Estamos a falar de pessoas que ficaram desfiguradas, sem dentes, com buracos na perna, com pessoas que nunca mais se vão esquecer disto e a maioria delas era a primeira vez que estava sequer em frente a uma esquadra. E aquilo que se tem dito, que tem vários processos de crime, é tudo mentira. No outro dia eu vi uma proto-comentadora a dizer que uma das pessoas tinha 36 inquéritos a correr contra ela. É mentira. Não tem nenhum inquérito a correr. Neste momento nenhum deles tem qualquer inquérito a correr contra eles. Eles é que têm um processo a correr contra a polícia. Se me disser que uma pessoa da Cova da Moura tem que ir à polícia para ir fazer queixa de qualquer coisa, eu própria, logo a seguir ao processo, tinha que ir à esquadra, não fui. Telefonei. Eu não me quero sujeitar, falando deste processo, a sofrer algum tipo de represália. Eu assumo, não tive coragem de entrar na esquadra. Assumo mesmo, não tive coragem de entrar na esquadra, sozinha. Com eles muito menos entraria porque, quer dizer, seria parte de dois. E eu aí tive mesmo medo, não fui. Ficou provado o disparo da shotgun à porta da esquadra de intervenção. Ficou provada o disparo da shotgun no bairro que acertou a uma pessoa que estava a estender a roupa com o seu filho na varanda. Portanto, houve um agente que disparou e acertou no peito e na coxa dessa pessoa que estava pura e simplesmente a estender roupa. Ficou provado que houve duas pessoas que foram tentar impedir os policias de continuarem, pronto, com aquele comportamento e a atirar tiros e essas duas pessoas tiveram que fugir e esconder-se para não levarem elas próprias o tiro. E, pronto, ficou provado que houve dois tiros em frente à esquadra acertando na coxa dos assistentes. Uma fez ricochete e outra diretamente para a perna e, portanto, isso ficou provado nos relatórios médicos, nas fotografias e no relatório de balística que aquela bala, aqueles cartuchos e aqueles projetos de borracha que eram originários de uma shotgun idêntica àquela e que seria provável que tivesse sido aquela que tinha disparado. Não é frequente as pessoas acusarem, qualquer pessoa acusar um agente policial. Digamos que nos bairros periféricos, o que acontece do ponto de vista da agressão e da violência com que a polícia entra nos bairros, não é uma realidade que seja transponível para todo o país. Isto é uma coisa concreta e que tem a ver com fatores de classe, pobreza, raça e, precisamente porque tem a ver com esses fatores, também estamos a falar muitas vezes de pessoas que ou estão porque não podem sair daqueles sítios e já têm até outros condicionantes, nomeadamente condicionantes que vêm da lei da nacionalidade e que lhes podem causar ainda mais problemas. Porque, infelizmente, podem estar aqui há 20, 30, 40, ter nascido cá, mas não são considerados portugueses e, portanto, muitas vezes não avançam com queixa nenhuma. Porquê? Não têm dinheiro para pagar advogados, não têm dinheiro para pagar taxas de justiça, têm medo porque depois, noutra intervenção, pode haver represálias e, portanto, acaba por ser um ciclo que não conseguem quebrar. O que revela também que nas instituições, e não querendo generalizar, como é óbvio, também há um entendimento e um preconceito que está muitíssimo instituído porque a pessoa é pobre, vem daquele bairro, não se enquadra na figura típica do branco, que tem dinheiro para pagar os serviços de um advogado e para se defender judicialmente e, portanto, este estigma existe muito na justiça portuguesa. Não só por questões de raça, mas também por questões de classe. Existe mesmo muito na justiça portuguesa, cada vez mais. Toda a gente falhou aqui, toda a gente virou as costas ou, pelo menos, já subiu para o ar a fingir que isto não se estava a passar, deixou que se criasse a narrativa da invasão da esquadra e, mesmo quando se percebeu que, afinal, não foi bem assim, as instituições não quiseram saber e todas tomaram conhecimento, inclusivamente do Parlamento português, porque as vítimas dirigiram-se ao Parlamento e não aconteceu nada. E, portanto, este sentimento de impunidade acaba por criar, depois, esta desesperança. E para que é que eu vou? Não vale a pena, não vou apresentar queixa porque nunca acontece nada e nós vamos continuar a ser agredidos e nós vamos continuar a sofrer estas agressões simplesmente porque somos pobres, porque somos ciganos, porque somos pretos, seja lá o que for, porque somos diferentes dos outros, somos diferentes daquilo que é o estereótipo. E continua a haver, eu acho que continua a haver muito preconceito, a nível institucional, a nível judiciário, continua a haver muito preconceito. E acho que uma das formas tem que ser pela formação, sensibilização, por estes protocolos de aproximação da polícia com os bairros, porque, na verdade, nós estamos a falar de pessoas como nós, não é? Um polícia é uma pessoa como nós e, se calhar, é alguém. Há, por exemplo, muitas polícias que vêm de zonas mais pobres do país, cá em Lisboa, há muitas polícias que vêm, por exemplo, de Trás-os-Montes, que acabam escola, se calhar não conseguem emprego lá, vêm para cá. São maus? Não, não são maus. São pessoas que vêm para cá, têm a sua formação e vão exercer a sua profissão da melhor forma. Para exercerem a sua profissão da melhor forma, têm que ter formação. E, neste caso, um dos grandes protagonistas de toda a cena foi o próprio chefe da esquadra, não é? E, portanto, quando o próprio chefe da esquadra tem um comportamento agressivo, intimidatório, racista, quer dizer, os seus subordinados, há aqui quase um efeito de grupo, não é? Os seus subordinados vão fazer aquilo que o chefe da esquadra está a fazer. No dia em que sai a notícia, se não me engano, foi dia 12 de julho que saiu a notícia, dizendo que 18 polícias estavam acusadas, as carrinhas entraram no bairro, uma delas ficou ao lado da associação Moinho, com polícias lá dentro. Eu, neste dia, estive no bairro e estava também carrinhas na rotunda cá em baixo, quando se sai do bairro, a mandar para os carros e a perguntar de onde é que vinham, se vinham do bairro e o que é que tinham ido lá fazer. Depois houve aquela manifestação do PNR em frente à esquadra e, nessa manifestação, como nós sabemos, o PNR tem, de facto, uma política racista e incita ao ódio. E os representantes do PNR foram recebidos dentro da esquadra e prestaram continência à pessoa que os recebeu. E, portanto, eu acho que tudo isto é demasiado mal para ser verdade. Eu quero acreditar que sim. Eu estou confiante. Eu acho que há muita prova no processo. Veja, neste momento estamos com, se não me engano, 14 volumes no processo. Portanto, há muita prova produzida, prova concreta e fixa. Quer dizer, nós não podemos... Há prova de balística, que não pode ser contrariada. Portanto, há prova de que foram disparados tiros de shotgun, há prova de quem sofreu esses tiros de shotgun, há prova de que eles não invadiram a esquadra e, portanto, há prova de que foram proferidos insultos racistas e de ódio racial tremendo. Há essa prova feita e, portanto, também aqui a questão da presunção da inocência. Ora bem, foram dois anos de investigação com prova feita e, portanto, não podemos ignorar que há uma acusação. Claro, vamos a julgamento, vamos ver se efetivamente é assim ou não, mas há relatórios periciais. Há hemogramas que determinam que o sangue era de alguém e, portanto, calma, não estamos a falar de uma coisa que alguém se lembrou agora. Bem, vamos cá acusar a esquadra. Pronto, eu acho que aqui deve haver vários efeitos dominó. Por um lado, a polícia, eu acho que entende que se uma coisa destas acontece, não pode acontecer. Um bom polícia saberá que se alguém fez uma coisa destas, não pode apoiar um colega que tenha feito uma coisa destas, porque eles têm que proteger os cidadãos, não os podem por aí simplesmente torturar. E, portanto, os bons polícias hão de estar com a cabeça e com o coração no sítio certo, acredito eu. Há alguns agentes que têm processos disciplinares, pelo menos um dos agentes tinha já um processo disciplinar anterior e tinha sido suspenso por factos idênticos. E, neste momento, há mais três processos a correr só no diabo da Amadora, com os mesmos agentes daquela esquadra, por factos idênticos. E, portanto, se não houver pena de prisão efetiva, eu acho que, pelo menos para alguns dos agentes, acho que aí não estará a ser feita de facto justiça, mas que pode acontecer, pode. Obrigado. 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 Obrigado.